A rotina, mano. Estudava de manhã, trabalhava à tarde, ia pro pré-ENEM à noite. O pré-ENEM, inclusive, que eu ganhei em bolsa 100% por estar fazendo a iniciação científica na UFMG. Conversei com o dono do curso, meu pai falou, olha, meu filho, ele é muito empenhado, sentamos na mesa com o cara, dá uma bolsa pra ele. O cara me deu uma bolsa, vai estudar aí de graça aí, mas eu quero ver você passar. E quando você passar, nós vamos colocar você no jornal. O que aconteceu? É, entendeu? Tudo isso aconteceu. Jornal Estado de Minas. Saiu lá a galera que passou, entendeu? Porque o dono da escola queria promoção, né? Então, assim, ele me deu na bolsa, passou mais uma galera. Então, ele tirou uma fotinha nossa e botou lá no jornal. Ah, entendeu, mano? A galera passou aí. Medicina, engenharia, passou uma galera boa, né? Desse cursinho que eu fazia.